Você sonhou com rosa branca? Teve uma pessoa que sonhou e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte, O que significa sonhar que ganha uma rosa branca? De um homem casado e mulherengo que eu nem conheço sequer na vida real. Então, esse sonho está falando que a pessoa que sonhou isso o que essa mensagem subconsciente está trazendo para a sonhadora é que ela precisa ter maior receptividade com o sexo oposto. Lá no sonho, o cavalheiro deu para a sonhadora uma rosa branca e não uma rosa vermelha. Então, a mensagem diz que a sonhadora tem um ponto de vista desfocado. É preciso melhorar como ela vê o sexo oposto. Ser mais otimista. Porque ele lhe deu uma rosa branca e não uma rosa vermelha. Então, se alguém está pecando nas relações afetivas, não é os homens na vida da sonhadora. Porque lá no sonho, o homem agiu corretamente. Se ele era casado e namorador, ele teria feito errado com a sonhadora se tivesse ofertado a ela uma rosa vermelha. Ou uma rosa rosa. Mas ele ofertou uma rosa branca. Então, na verdade, ali é a força Yang do conceito taoísta, que o universo é regido por duas forças. A Yang que representa a lua, a passividade, o feminino. E o Yang que representa o masculino, o sol, a atividade. Se o homem era desconhecido, para interpretar este sonho, nós precisamos alocar aquele homem com a força Yang. Então, quer dizer que a força Yang na vida da sonhadora está agindo corretamente. Mas ela precisa ter maior receptividade. Ela precisa repensar a forma como ela vê o sexo masculino. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho faço com muito amor. Gratidão mesmo, ó. por assistir aos meus vídeos. Eu vou deixar aqui no card uma playlist relacionamentos. Dê uma olhada, porque vai servir positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tá? Muita gratidão. E aí Obrigado.